Fala galera beleza? Eu tô trazendo esse vídeo aqui só pra testar, só pra mostrar a força desse bichão cara, ele é muito bom galera, ele é muito open, gostei muito, recomendo pra quem for Aribald e Guardian Strike usar, que o bicho é open galera, pra vocês deve ser maravilhoso. Eu tô aqui como Natura, tô usando ele, vocês vão ver a força desse bicho galera. Eu trouxe dois locais só, trouxe no Buzz e trouxe no Crystal Unix, eu vou procurar depois um pouco mais de respawn e vou trazer todos, beleza galera? Espero que gostem, já deixa aquele like maroto que ajuda o canal a crescer e se inscreva no canal se não for inscrito. Bora pro vídeo. Tchau. 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 Tchau.